Mais uma vez, amor A dor chegou sem me dizer Agora que existe a paixão A hora não é de sofrer Mas quem quer pedir perdão Não deixa a tristeza saber Que, no entanto, a sua falta Fez passar meu coração Mas a dor ensina a crer E a perdoar Quando o amor valer E o nosso é tão grande Que eu já nem sei Tenha pena das penas que eu penei Não despreze mais Meu padecer A paz, a melancolia, a solidão Já não cabem mais no meu violão E quanta mágoa sim Eu vou morrer Com a luz eterno Perdi do coração Só quem morre de amor Pede perdão Ai, mais uma vez, amor A dor chegou sem me dizer E agora que existe a paixão A hora não é de sofrer A hora não é de sofrer Mas quem quer pedir perdão Não deixa a tristeza saber Que, no entanto, a sua falta Fiz passar meu coração Mas a dor ensina a crer E a perdoar Quando o amor valer E o nosso é tão grande Que eu já nem sei Tenha pena das penas que eu penei Ai, não despreze mais Meu padecer A paz, a melancolia, a solidão Já não cabem mais no meu violão E tanta mágoa sim Eu vou morrer Sou luz eterno Perdi do coração Sou quem morre de amor Pede perdão Sou luz eterno Perdi do coração Sou quem morre de amor Pede perdão Sou quem morre de amor Pede perdão Sou quem morre saia Eu vou morrer U rar Se my click alone Eu me louvo Pra você eu guardei Um amor infinito Pra você procurei Um lugar mais bonito Pra você eu sonhei O meu sonho de paz Pra você me guardei demais Demais Se você não voltar O que faço da vida Não sei mais procurar Alegria perdida Eu não sei bem porquê Fui gostar Tanto assim Se eu fosse você Eu vou lutava pra mim Se você não voltar O que faço da vida Não sei mais procurar Alegria perdida Eu não sei bem porquê Fui gostar Tanto assim Ah, se eu fosse você Eu vou lutava pra mim Vou lutava sim Ah, se eu fosse você Eu voltava Eu voltava Pra mim Alegria perdida Alegria perdida Lá, lá-lla-ia Lá-lá-ia, lá-lá-ia-á-á-á-Á-á-á-á-á-á Ai, ardido peito, quem irá entender o teu segredo? Quem irá posar em teu destino e depois morrer de teu amor? Ai, mas quem virá? Me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio que atravessa a madrugada E vem, meu novo amor, vou deixar a casa aberta Já escuto os teus passos, procurando o meu abrigo Vem, que o sol raiou, os jardins estão florindo Tudo faz pressentimento, que este é o tempo ansiado de se ter felicidade Ai, ai, ardido peito, quem irá entender o teu segredo? Quem irá posar em teu destino e depois morrer de teu amor? Ai, mas quem virá? Me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio que atravessa a madrugada Vem, meu novo amor, vou deixar a casa aberta E já escuto os teus passos, procurando o meu abrigo Vem, que o sol raiou, os jardins estão florindo Tudo faz pressentimento, que este é o tempo ansiado de se ter felicidade Lá, 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 lá. La-ra-la, la-la-la-la La-ra-la, la-la-la-la-la La-ra-la, la-la-la-la-la La-ra-la-la-la-la-la La-ra-la-la-la-la-la-la-la-la La-ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tchau, tchau 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 Vou voltar Sei que ainda vou voltar Para o meu lugar Foi lá, é ainda lá Que eu hei de ouvir Cantar uma sábia Cantar uma sábia Vou voltar Sei que ainda vou voltar Vou deitar A sombra De uma palmeira Que já não há Colher a flor Que já não dá E algum amor Talvez Possa espantar As noites Que eu não queria E anunciar E anunciar O dia Vou voltar Vou voltar Sei que ainda vou voltar Não vai ser Não vai ser Em vão Que fiz tantos planos De me enganar Como fiz Como fiz Enganos De me encontrar Como fiz Estradas De me perder Fiz de tudo Fiz de tudo E nada De te esquecer Vou voltar Vou voltar Sei que ainda vou voltar Para o meu lugar Foi lá Foi lá E é ainda lá Que eu hei de ouvir Cantar uma sábia Cantar uma sábia Cantar uma sábia Vou voltar Sei que ainda Vou voltar e é pra ficar Sei que o amor existe e eu não sou mais triste E que a nova vida já vai chegar E que a solidão vai se acabar Vou ouvir cantar uma sábia Mangueira, teu cenário é uma beleza Quem quiser cantar comigo pode cantar que nós estamos gravando Que a natureza criou Está sendo alto Mas parece um céu no chão Sei lá Em Mangueira, poesia, peito mar Se alastrou E a beleza do lugar Pra se entender Tem que se achar Que a vida não é só isso que se vê É um pouco mais Que os olhos não conseguem perceber E as mãos não ousam tocar E os pés recusam pisar Sei lá, não sei Sei lá, não sei Não sei se toda a beleza de que lhes faz Sai tão somente do meu coração Em Mangueira, poesia Não sobe, desce constante Anda descalço ensinando Um pouco novo da gente viver E de pensar e sonhar De sofrer Sei lá, não sei Sei lá, não sei não A Mangueira é tão grande Que nem cabececa Pois dá-se no ar E mais parece um céu no chão Sei lá Em Mangueira, poesia, peito mar Se alastrou E a beleza do lugar Pra se entender Tem que se achar Que a vida não é só isso que se vê É um pouco mais Que os olhos não conseguem perceber E as mãos não ousam tocar E os pés recusam pisar Sei lá, não sei Sei lá, não sei Não sei se toda a beleza de que lhes falo Sai tão somente do meu coração Em Mangueira, poesia Não sobe, desce constante Anda descalço ensinando O modo novo da gente viver E de pensar e sonhar De sofrer Sei lá, não sei Sei lá, não sei não A Mangueira é tão grande E que nem precisa explicação Sei lá, não sei 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 Leila-no-fe, Leila-no-fe 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 Se inscreva. 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 Vem. Se inscreva. 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 Acabou o nosso carnaval Ninguém ouve cantar canções Ninguém passa mais Cantando feliz e nos corações Saudades e cinzas foi o que restou E no entanto é preciso cantar Mais que nunca é preciso cantar É preciso cantar pra alegrar a cidade Eu vinha pela madrugada Pela avenida toda iluminada Amanhã os blocos vão passar E o meu amor vai destilar Eu via meu amor sorrindo Ganhando aplausos da multidão Sem saber que estão rolando As lágrimas no meu coração Sem saber que estão rolando As lágrimas no meu coração Lá, 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 lá Lara... O que eu... Perguntei ao Mau Miguel Se meu bem ainda me quer E ele então me respondeu Que não chorei Mas depois eu me lembrei Que a flor também é uma mulher Que nunca teve coração A flor mulher Iludiu meu coração Mas meu amor É uma flor ainda em budão O seu olhar Diz que ela me quer bem O seu amor É só meu demais ninguém O seu olhar Diz que ela me quer bem O seu amor É só meu demais ninguém Vai barracão E pedindo socorro A cidade a seus pés Vai barracão Vai barracão Sua voz eu escuto Não te esqueço um minuto Com que sei quem tu és Barracão de cinco Barracão de cinco E pedindo socorro E pedindo socorro Barracão de cinco Barracão de cinco Barracão de cinco E pedindo socorro E pedindo socorro E a cidade a seus pés Vai barracão Vai barracão Vai barracão Vai barracão E pedindo socorro Sofrendo a desilusão Que me invade E pedindo socorro E a cidade Canção 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 de amor Muito boa noite para um argentino que está aqui Boa noite a todos, muito obrigada Saudade 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 Saudade